Fala, galera! Seja bem-vindo ao canal Enfermagem Noi Crua. Pra você que não me conhece, eu sou o Juno Barbosa. No vídeo de hoje, vamos fazer aí questões da EBSERF. É um concurso muito concorrido e nessas questões de hoje nós vamos falar sobre questões que caíram em provas para enfermeiro. Se você está buscando uma vaga para enfermeiro, então, ó, vem comigo que tem muita coisa legal aí. E é isso aí, moçada! Antes de nós começarmos o vídeo, peço para se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixa um joinha que ajuda demais o canal aí. E quero falar também do meu e-book de questões de concurso. São os 10 temas que mais caem em concurso público. Está na descrição, assim como o meu e-book de sistemas do corpo humano. Você é enfermeiro ou até mesmo técnico de enfermagem? É muito interessante para você construir a sua base aí. Esse e-book de sistema vai te ajudar demais. Além do meu curso de cálculos de medicamentos, tá? Está tudo na descrição. Cálculos de medicamentos vai do zero ao avançado aí. E com certeza vai te ajudar demais em questões com cálculos em concurso. Agora, ó, sem enrolaçada, vamos lá. Questão número 1, galera, aí, ó, número 29, tá? Mas é a primeira nossa aqui. A figura abaixo representa períodos de respiração lenta e superficial, que gradualmente se torna rápida e profunda, alternando períodos de apneia. Pode ocorrer em recém-nascidos, em pacientes com insuficiência cardíaca grave, acidentes vasculares cerebrais, traumatismo craniano, e intoxicações por barbitúricos e opioides, tá? Essa respiração é chamada de, aí nós temos algumas ali, tá? Pra você, galera, aqui, ó, bradipneia a gente sabe que não é, que é uma respiração lenta. Então, ou seja, ela vai fazer um, ó, um, um, ó. Aqui é uma respiração lenta, ó. Certo? Cusmaú é uma respiração que geralmente tem problema no bulbo, tá? Que é uma respiração profunda e lenta, ó. Sacou? Então, ela fica mais ou menos na grade, dessa forma, assim, ó. Pã, 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 pã. Ela fica assim. Trepopinéia, galera. Essa situação é quando a pessoa se sente desconfortável aí, né, com despinéia, ao deitar-se de lado, tá? Mas, assim, ó, não é os dois lados. Em um dos lados, geralmente, tá? Tá relacionado a algum derrame pleural, tá? Então, também não é essa a nossa questão aqui, tá? Porque nós temos ali em cima, ó, o evento, ó, apneia, movimentos elevados, inspiratórios, diminui e vai pra apneia novamente, tá? Então, nós estamos falando de Shane Stokes, galera, porque a gente sabe que apneia não é, apneia é só essa situação aqui, ó, a pessoa não tá respirando. Então, por eliminação aí, nós temos aí a nossa resposta, tá? A letra D. Apneia não é. Vamos pra próxima. Considerando o aspecto de educação continuada e educação permanente, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo e, a seguir, assinar a alternativa correta. Galera, aqui, ó, educação continuada e educação permanente. Continuada leva como se fosse de colégio, aquela educação que a gente aprende pra nossa vida, tá? Então, nós temos ali, ó, o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, tu faz uma pós-graduação, tu faz outra pós, tu faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Isso é uma educação continuada, certo? Cursos que vêm a me aprimorar pessoalmente. Agora, uma educação permanente, eu tô relacionado à equipe, ao grupo, à instituição, tá? Partindo desse princípio, vamos lá tentar resolver essa aí. Ó, os conhecimentos adquiridos são aplicados e utilizados no trabalho. Ou seja, esse conhecimento que eu aprendi lá, na educação continuada, eu aplico ele no trabalho. Então, aqui, nós estamos falando da 1, certo? Aprendizagem ativa, a realidade local. Ó, realidade local, tá? Respeito ao conhecimento prévio, aprendizagem significativa. Ou seja, eu vou aprender lá na prática. É uma aprendizagem ativa. Aqui, nós estamos falando no 2, galera. Atualização técnico-científico. Conhecimento específico. Como eu falei, aprendi lá na minha pós-graduação, no meu mestrado, enfim. Tô falando do 1. Vamos ver se nós já temos aqui um 2 e 1. Um 2 e 1 temos aqui, aqui não é. Um 2 e 1 aqui também não é e não é. Ó. Vamos pra mais uma. Vamos lá. Transformação da realidade. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui. Aqui já não me vão matar. Transformação da realidade discutindo elementos da prática. Então, nós estamos falando aqui, ó. Na nossa realidade. Discutindo elementos na prática. Então, é um conhecimento, é uma educação permanente. Eu vi que tem uma dificuldade ali no meu setor. Eu fiz uma educação permanente ali. Uma realidade da prática. Transformando essa realidade. Então, nós estamos falando aqui, galera, sobre permanente. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Resposta letra C, galera. Aqui também não é. Tá? Equipes de atenção à gestão em qualidade do sistema. Temos aqui mais dois. Estamos falando sobre equipes. Profissionais específicos de acordo com o conhecimento a trabalhar. Entende? Vou aprender lá com alguém, né? Num curso de pós-graduação, num curso, num curso de PH, enfim. Então, estou falando aqui sobre educação continuada. Fechou, galera? Nossa resposta, então, é a letra C. Conseguiram entender mais ou menos a diferença um do outro? Isso cai em concurso. Vamos lá. 37. De acordo com a resolução COFEM 311-2007, que aprova a reformulação do código de ética dos profissionais da enfermagem. Analise as afirmativas abaixo. Dê valores verdadeiro ou falso. E assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. É um direito ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família, coletividade e sociedade ao exercício profissional. É verdade, galera. É um direito. Eu tenho o direito de saber o que esse paciente que eu estou prestando atendimento tem. Então, é um direito, sim. Isso é verdade. É proibido executar ou participar da assistência à saúde sem consentimento da pessoa ou do representante legal, exceto iminente risco de morte. Isso é verdade também. Eu sou proibido de executar algum atendimento se o paciente não quer, a não ser que ele esteja em risco de morte. Isso é verdade. Por isso que ele já assina aqueles termos de consentimento quando vai internar no hospital. Tudo para isso, para te respaldar aí. É um dever associar-se, exercer cargos e participar da entidade de classes, órgãos, localização e exercício profissional. É um dever? Não. Não é um dever, galera. É um direito, tá? Então, isso aqui é falso. É um direito. Eu tenho o direito de me associar, de exercer cargos, participar da entidade de classes. Isso é um direito meu. Não é dever. É um direito. É facultativo participar da orientação sobre benefícios, riscos, consequências, decorrentes de exames, outros procedimentos, condições, membros de equipe. Não é facultativo isso aqui, galera. Isso aqui é um dever, tá? Então, também é falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Letra C. Olha aí. Tá fácil, né? Não tá tão difícil. Então, vamos lá. Mas tem que pensar um pouco aí. Para a realização do eletrocardiograma, é necessário fixar os eletrodos ou ventosas sobre a área específica do tórax. Assinar a alternativa correta. Aí nós temos as alternativas ali. Os eletrodos ou ventosas devem ser colocados nos seguintes locais. Ah, ele está falando ali das precordiais, pelo que eu entendi, tá? As periféricas não estão. Então, eu tenho que saber quais são, onde eu tenho que colocar aqui na região do tórax, tá? A primeira coisa que você tem que saber é que eu utilizo o quarto espaço e o quinto espaço. O que estiver fora disso está errado, tá? Então, nós podemos tirar aqui, ó. Vamos eliminar por esses dois itens, tá? Ó, V1, segundo espaço. Eliminamos. V1, quarto espaço. V1, quarto espaço. Segundo espaço. Eliminamos. Quarto espaço. Então, nós temos aqui, ó. Tá? Temos dois itens. V2, quarto espaço. V2, quarto espaço. V2, quinto espaço. Eliminamos aqui. Tá? Vamos lá. V3. Vamos continuar aqui, ó. V2, quarto espaço também. Tá certo. Tá? Porque o V1 e o V2, eles ficam no quarto espaço intercostal, tá? Aqui próximo ao externo, tá bom? Vamos lá. O que mais? Vamos lá no... O B ali. V3 no ponto apical. Não. O V3, galera, ele fica entre o V2 e o V4. Então, a nossa B tá errado aqui, ó. Que eu tô lendo aqui, ó. Pra nós dar uma resumida aqui, tá, gente? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo no canal sobre eletrocardiograma. Eu mostro toda a parte periférica, tá? Toda a parte precordial. Como é que... Onde é que analisa? Onde é que vê o coração? O que que faz quando tem uma lesão ali em determinada região? Qual eletrodo que marca? Tá legal demais. Tá no canal, hein? Então, a nossa alternativa, galera, é a letra E. Vamos ver. V1, quarto espaço. V2, quarto espaço. Ó, V3, metade da distância entre o V2 e o V4. V4 no quinto espaço. V5, quinto espaço. E V6, quinto espaço. Fechou. Claro que tem os detalhes ali, tá? O V4 é mcabicular ali. O V5, a gente faz o V6, que é intercostal na linha média. E o V5, ele tá entre a anterior ali, entre o V4 e o V6 também. Nossa alternativa certa é a letra E. Vamos mais uma? Um paciente com dor torácica encontra-se em observação na unidade de urgência e emergência. Foi realizado um eletrocardiograma, sendo o ritmo cardíaco na derivação D2, tá? Lá no meu canal, lá no meu vídeo, eu vou falar pra vocês como é que surge essa D2, o porquê que a D2 é a melhor derivação de se avaliar. Tá tudo lá. Sendo o ritmo cardíaco, o D2 está representado na figura abaixo, indicando. Então, nós temos aqui, galera, um ritmo clássico aqui, tá? Clássico, tá? Chocável. Nós temos dois ritmos chocáveis em parada. Isso aqui é um ritmo de parada chocável, tá? Taquicardia ventricular é bem parecida, mas não é, tá? A taquicardia, ó, pode ver que aqui a gente tem tamanhos diferentes, ó, situações diferentes, certo? Ele está tendo um movimento diferenciado, tá? A taquicardia ventricular, o que que é? O coração, ele bate tão acelerado que ele não consegue se auto-irrigar ali. Ele não consegue mandar encher as câmaras e mandar sangue pra todo o sistema. Ele bate tão rápido por isso. Aqui nessa situação, ele está, ele não está conseguindo bater, ele está fibrilando. Por isso que ele dá várias amplitudes aqui, ó, tá? Então, nós estamos falando sobre uma fibrilação ventricular. O bloqueio atrioventricular, ele é uma comunicação entre o nó sinusal e o nó atrioventricular, tá? Tem um bloqueio aí de terceiro grau e praticamente não tem comunicação alguma. Ritmo idioventricular é um ritmo... Ele tem aí uns batimentos prematuros ali, tá? E o flutter arterial, tá? Nós estamos falando de uma fibrilação arterial aqui, tá? Essa fibrilação arterial, nós vamos... Tem um complexo ali, né? O QRS ali. Ele tem a onda T. E ele tem mais uma ondinha ali e mais a onda P lá, tá? Então, essa onda é chamada onda F, certo? E aqui ele faz o batimento de novo lá. É assim mais ou menos isso. Tá? Então, aqui nós estamos tendo uma fibrilação arterial. Arterial, on flutter arterial, tá? Nossa resposta é a letra C, galera. Show, né? Vamos lá pra mais um. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir as infecções relacionadas à assistência à saúde, tá? O IRAS. Assinar a alternativa incorreta, ou seja... Eu quero saber qual que tá errado aqui embaixo. Tá tudo certo, exceto uma. O uso de luvas substitui a higienização das mãos. Tá aqui, galera. O uso de luvas não substitui a higienização das mãos. Tá aqui, tá? O uso da água e sabão é indicado quando as mãos estiverem visivelmente sujas. Ou seja, tu tem que... Se as mãos estiverem sujas, eu não vou passar um alquinho ali. Eu tenho que lavar as mãos, tá? O que mais? O uso de preparação alcoólica é indicado quando essas mãos estiverem visivelmente sujas. Ou seja, se não tiver suja as tuas mãos ali, visivelmente suja, eu posso passar um alquinho ali e fazer higienização com álcool. A higienização de séptica das mãos é indicada nos casos de precaução de contato, recomendados, parará, parará, também tá certo. E a degemação da pele é indicada no pré-operatório, antes do procedimento cirúrgico. Tá ok. Tá, gente? Isso aqui tá tudo certo, essas aqui. Então a nossa alternativa errada é a letra A. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, me acompanhe aí, me acompanhe nas minhas redes sociais. Se inscreva no canal, compartilhe. Deixe um joinha que ajuda demais e bons estudos, galera. Sei que vocês devem estar estudando pra concurso. E executar exercícios vai ajudar demais o raciocínio e memorização. Certo, moçada? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Boas! Tchau, tchau. 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 Tchau.